O povo cheirinho de vaquejada, rapaz, é nóis aqui, vim dar uma olhadinha aqui no Campeonato da Aposta e Ganha E já lembrar a todos vocês que amanhã tem a Cup dos Garanhões, né, que aí vai ser, amanhã se inicia Onde a Beto Favorita aí é o patrocinador oficial, até parabenizar a Beto Favorita aí por esse investimento aí Onde acontecerá lá no Parque Pilane, e vai ter o confronto, quatro confrontos, são os primeiros quatro confrontos Filho de Roland Jack contra filho de Roland Jack, daí vai, os quatro que ganhar se enfrentam Como uma semifinal, como uma Copa mesmo, e depois tem a final, o que ganhar depois vai disputar com filhos de outros garanhões Então é bacana, é isso, e tudo isso, tem o X1, tem aquela fézinha lá se você quiser fazer Já vou deixar aqui o card da próxima história, e o link é aqui embaixo pra você cadastrar e fazer sua fézinha, é nóis Vamos assistir a Copa e se divertir A gente tava olhando o conteúdo aqui da vaquejada, do X1, moído, zoada, né A vaquejada ela é um esporte maravilhoso, eu acho que é por isso que chama tanto a atenção do pessoal Que faz com que eles se adequem ao esporte, porque muita gente que chegou agora já acha que sabe de tudo E faz zoada e não sei o que, nhenhenhen A vaquejada é um esporte espetacular, espetacular Tô aqui, vou voltar agora, tô só acompanhando de longe E já parabenizar a todos aí pelo conteúdo que vem produzindo aí Esse espetáculo que vem torrendo pra vaquejada E parabéns pela zoada também, que o povo tem feito zoada em Instagram, joelinho É top, é top, é top ver a vaquejada nesse naipa aí É top, é top, é top, é top, é top